Música Presta muita atenção para você não perder o seu PIS-PASEP 2022. E é dos anos anteriores, você vai poder receber de pessoas falecidas, inclusive esse direito poucas pessoas aqui no Brasil sabem, que eu vou falar de cotas do PIS e do PASEP, como você vai receber todos os detalhes, você vai entender aqui a informação qualificada sobre o PIS e o PASEP. Então para você não perder esses detalhes, vai ser importantíssimo você acompanhar esse vídeo, eu vou explicar tudo, um passo a passo de como você aí na sua casa vai conseguir receber dinheiros que você nem imaginava que teria disponível. Eu vou começar esse vídeo porque as pessoas estão procurando o dinheiro no lugar errado, inclusive vai aparecer isso, tem medida provisória, vai tudo ficar aparecendo, vai ficar muito claro para você que está aí e está com dúvida. Essas pessoas que estão, infelizmente, que não prestam atenção, elas perdem esse dinheiro e elas ficam sem saber da verdade. O que acontece? Não adianta ficar aqui no YouTube, ficar lendo notícias de jornal, para você não pode simplesmente se satisfazer com isso. Você precisa então dessa informação qualificada. E é isso que eu quero proporcionar aqui para você nesse canal. Olha só a extinção do PIS e do PASEP. O que é isso? Mesmo a grana do FGTS. Isso tudo que eu vou te contar aqui nesse vídeo, eu também vou te mostrar como sacar, inclusive se você é titular, herdeiros, e aí vamos falar do PIS, do que é o PASEP, do que é a cota do PIS, PASEP e FGTS. Tudo isso eu vou conversar nesse vídeo. E ainda se você ainda não é inscrito nesse canal, gente, é importante para você não perder essas informações que fazem você ganhar mais dinheiro através das informações. E é muito dinheiro que pode as pessoas agora receber, vai ser dinheiro injetado na economia, através dos trabalhadores que vão ter direito, trabalhadores ativos, trabalhadores inativos, que são os aposentados, também os pensionistas e os herdeiros. Então fica comigo nesse vídeo até o final, eu vou mostrar essas informações e o caminho para você fazer isso. Então corre atrás, porque são 24 bilhões. Gente, presta atenção no que eu estou falando. São 24 bilhões que estão lá para você pegar e botar a mão nesse dinheiro. Isso se não retirar, o que é que acontece? O dinheiro você vai perder, vai voltar para a união e você não vai conseguir mais sacar. E agora que muitos não conheciam ou não sabem da existência, e é isso daí que extinguiu então o fundo PIS e do PASEP instituído pela lei complementar do dia 26, 11 de setembro de 1975 e transfere o seu patrimônio para o fundo de garantia do tempo de serviço e da outras providências. É isso nos termos de uma medida provisória que instituiu e que buscou extinguir então o fundo do PIS e do PASEP. Todo o seu dinheiro foi transferido para o fundo de garantia e parte disso realmente foi efetivado. E é por isso que você não encontra esse dinheiro. E é por isso que você tem que saber dos detalhes, é onde você vai fazer, você vai na caixa pedir essa informação. E aí, eu quero saber se eu tenho o PIS para receber. Aí, a gente tem e você não tem, você fica nessa má informação, como é que você faz tudo isso? É o passo a passo aqui, porque muitos dão a notícia, que é notícia que nem jornal e não conseguem explicar que nesse canal é cidadania. Você vai ver agora e você vai poder compartilhar com as pessoas da sua família esse passo a passo que vai chegar agora, que eu vou dar diretamente desse artigo. Olha, gente, vai aparecer na tela. Olha só, o artigo 2º, que fica extinto do dia 31 de março de 2020, o fundo do PIS e do PASEP. Eu já tive o espaço e ficam transferidos na mesma data para o FGTS. Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada aqui, eu quero ler esse parágrafo aqui com vocês. É o artigo único do artigo 3, as solicitações de saque das cotas, das contas, né, vinculadas do FGTS realizadas pelo trabalhador ou por seus direitos dependentes ou dos beneficiários deferidos pelo agente operador do FGTS. nos termos da lei do artigo e a lei 8036-90, que serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origens uns, né, ou PASEP mantidas em nome do mesmo trabalhador. E olha isso aqui, gente. Eu estou te dando o caminho agora das pedras. Isso aqui é uma informação qualificada, é cidadania, não é ler notícia de jornal, gente, tá? O que você vai ver agora já, para você se inscrever no canal, você vai poder sacar. E quando, isso no caso, quando as pessoas vão poder pegar esse dinheiro, já podem pegar agora. Como consultar? Como consultar o PIS PASEP 2022, gente? Isso aqui, vocês podem receber as pessoas aposentadas, pensionistas, trabalhadores, ativos e inativos, indo na Caixa Econômica Federal, e o que acontece, gente? As pessoas estão dizendo assim, ó, que não tem direito, tem muita má vontade, e as pessoas nem vão olhar lá. E agora, eu quero botar aqui para você saber exatamente como faz. Porque as pessoas vão lá na Caixa e nem olham e não sabem como fazer. Para saber de PIS, se tem PIS aí no calendário atual, se tem PIS dos anos anteriores, para receber sim, eu quero. Quem quer receber, gente? Coloca aí no comentário a tela disso, mas o que eu quero saber é se tem cota do PIS e se foi transferida para o FGTS. Quem trabalhou, gente, no ano de 71 até 88, para receber, é isso que as pessoas querem saber. Cota do PIS. Olha aqui como está e bota aqui as contas vinculadas, como é que está aqui as contas vinculadas individuais, origem do PIS e do PASEP, minha gente, tá? Agora vai ficar claro para vocês como é que fica isso. O meu nome aqui no FGTS, isso, o FGTS tem o meu dinheiro de 71 até 88. É isso mesmo, gente, eu quero que você encontre de onde saiu isso. É uma medida provisória que vai aparecer na tela aí para vocês conferirem essa medida provisória que está aí. Então, desses 24 bilhões de reais que estão disponíveis, as pessoas vão fazer esse caminho das pedras que eu vou passar agora. Vai consultar dentro do aplicativo do FGTS, pode consultar aí, abre o aplicativo, baixa, vai aparecer na tela, está no site também do Banco do Brasil. Isso está a partir do dia 3, do artigo 3, que serão abandonados. Quem não sacar esse dinheiro, gente, até o dia 1º de junho de 2025, nos termos do dispositivo do inciso 3º, tá? De 1.275, vai voltar o dinheiro para os cofres públicos. Então, tem que sacar, gente. Agora, se você for herdeiro ou herdeira para receber na Caixa Econômica Federal, precisa de um alvará judicial. E está aí. Você pega esse alvará judicial, pode fazer o preenchimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois, para vocês preencher o alvará judicial. E aí, se for herdeiro ou herdeira, tá? Aí, consegue com o alvará judicial e tem que apresentar também os documentos. Se foi casado ou casada, vai precisar disso aí. Então, quando chegar na Caixa Econômica, vai precisar dizer que as cotas do PIS e do PASEP. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, muito completo, para não perder esse dinheiro. Você vai clicar lá, vai fazer a consulta do PIS e do PASEP. O PIS é para os trabalhadores de empresas privadas, quem trabalhou de 71 até 88. O PASEP já é para os funcionários públicos que trabalharam nessa época. Todo mundo estranha que não ache esse dinheiro, porque estava no Banco do Brasil e foi repassado para os fundos do FGTS. Você vai poder consultar através do aplicativo ou ir na Caixa Econômica Federal, porque a maioria das pessoas não sabem baixar, não sabem trabalhar com o aplicativo do FGTS. Então, vai na Caixa e pede os fundos do PIS e do PASEP, que vai conseguir saber que as cotas para você receber. Se ficar com alguma dúvida, pode colocar no comentário aqui, que eu vou ajudar você. E se inscreve aqui, gente, porque mais vídeos que nem esse eu vou fazer para você conseguir sacar todos os seus direitos e ganhar mais dinheiro através das informações, é claro. O meu muito obrigado.